Falei com a Shinerai. Fala, Daniel. Tudo bom? Alguns dos nossos produtos, nosso showroom, dois lançamentos previstos para esse ano. Exclusivo aqui no canal. São cinco motos, três customs, uma scrambler, uma clássica e tem moto custom a 18 mil reais. O vídeo de hoje promete, porque tem até vídeo mandado diretamente para mim pelo Thomas, que é o diretor geral da marca aqui no Brasil. Batemos aquele papo ali pela internet. Foi me mandado um vídeo diretamente da fábrica das motos. Eu vou colocar esse vídeo no ar aqui para vocês hoje. Vamos falar de cada uma das motos. E tem até uma revelação de preços aí, cara, que vai variar das três motos entre 18 e 22 mil reais. Qual será 18? Qual será 22? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso hoje. Mas antes, quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você puder e quiser, participe do sorteio da minha moto da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, linda, maravilhosa, moto que eu fiz várias viagens, inclusive a moto de excursão Atacama, que ficou famosa aí na internet da nossa viagem no ano passado. Então, entra nesse link que está aparecendo aqui, nesse QR Code, no vídeo, ou no link na descrição de todos os vídeos aqui no canal mais recentes. Beleza? Bora para o vídeo. Americano, deixa eu contar para vocês, já tem um tempinho que eu estou tentando contato com o pessoal do Shinerai, até mesmo para saber efetivamente, para trazer informações aqui para vocês sobre essas três motos que estão confirmadas para o Brasil e a primeira informação que foi me passada aqui por eles, via WhatsApp primeiro, antes de falar do vídeo que eu vou exibir aqui daqui a pouco, é com relação à data de lançamento dessas motos, não tem uma data exata, mas tem um mês a partir do mês de julho, as motos estão já prontas para serem lançadas, estão preparadas, então estão preparando a rede de concessionários e tudo mais que deve ser feito antes do lançamento das motocas. Nós estamos falando aqui de três novas motos custom que já falamos há algum tempo aqui no canal, nos últimos dias, são elas as três motos da parceria entre a Chinerai e a famigerada Lifan, motos que vêm todas elas na casa das 250 cilindradas, algumas com motor em V, como é o caso aqui das famigeradas Denver 250, que na realidade é a Lifan V16S, moto com motor em V, motor custom, clássico, tradicional, vamos colocar assim, e também a V16S, que será chamada aqui no Brasil de Titanium, ou Titanium, né, 250, vamos colocar dessa forma. E nós temos também a Iron 250, que na realidade é a Lifan K19, moto que é vendida lá fora com motor de 150 cilindradas, monocilíndrico, mas que aqui será atualizada para um motor de 250 cilindradas e será a mais potente da categoria. Palavras do próprio Thomas. Vamos assistir o vídeo um pouquinho? Fala, Daniel, tudo bom? Aqui está um dos nossos produtos, nosso showroom, dos lançamentos previstos para esse ano. Como podem ver, a gente tem a SWM 400 cilindradas, mais outra SWM 400 cilindrada, modelo clássico, modelo Scramble. Nossa nova parceria, que a gente fechou o contrato de exclusividade no Brasil, como você já pode ter visto, com a Lifan e com a QJ, a nossa 250 modelo clássico, mais uma SWM, a Iron, que pode ter visto, que essa aqui a gente vai lançar com motor de 250 cilindradas com 27 cavalos, vai ser a mais potente da categoria, então está bem confirmada até o meio do ano. A Titanium, também motor 250, motor EV, vejo um sucesso muito positivo, dentre outras, mas é que eu enxergo, que pode ser muito legal para você, eu enxergo muito seu perfil, não acredito que é essa aqui, né? E eu enxergo que essa moto aqui, você pode se surpreender, tá? Já fizemos todos os testes, a moto é excelente, espero que gostem, contem conosco, um abraço. Então notem, americano, que ele fala um pouquinho de cada um das motocas, faz um cumprimento direto aí, e fala de cada um das motocas, são elas motos na casa aí, das clássicas, Scramblers da SWM, já confirmando, então, a vinda da SWM, efetivamente, que o Brasil é representado por essas duas motocas, mas nós sabemos que outras virão, inclusive teve vídeo lá no canal Motu, do meu amigo Rafael Mioto, que chega aí a 4 milhões de visualizações por mês, até publicou lá no Instagram dele ontem, e fala efetivamente da vinda dessas motos, da SWM pela Shinerai, SWM que é uma marca italiana de motos, mas que foi adquirida pela Shinerai, há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, foi em 2014, essa aquisição, e nós temos também as famigeradas motos de 250 cilindrados, e aí eu troquei ideia pelo WhatsApp também, com a diretora de marketing da Shinerai, perguntando efetivamente sobre a vinda dessas motos, ela me disse a partir do mês de julho, e me disse aqui, está colocando na tela para vocês aqui a mensagem, que o preço ficará na casa dos 18 aos 22 mil reais, é muito importante esse anúncio de preço, porque nos dá uma esperança muito grande de motos de 250 cilindradas, zero quilômetro, que estão custando preço de motos velhas, Mad Max, vamos dizer assim, de 250 cilindradas hoje em dia, vamos colocar dessa forma, porque elas estão chegando a quase esse preço. De qualquer forma, eu acho que é um anúncio fantástico, estamos todos aí na expectativa da chegada dessas motos, muito bom para o motociclismo custo nacional, esta injeção de marcas e modelos neste ano de 2024, que certamente já se tornou, embora nenhuma tenha chegado efetivamente ainda no Brasil, já se tornou um ano icônico para o motociclismo custom nacional. E você, americano, o que você achou dessa história toda? Conta aí para nós, sua opinião é muito importante, deixa um comentário aí no vídeo, se inscreva no canal, se você chegou até aqui, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral para a gente. Um abraço para você, excelente semana, e nós vamos trazer outras notícias a partir do momento que elas chegarem nas melhores do ramo. Um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau! 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 Tchau!